Tem um caso aqui, lá da Zona Norte, porque a PM apreendeu um monte de drogas com uma dupla que foi presa em flagrante. Foram 117 pedras de crack, 68 porções de cocaína e 97 tabletes de maconha. Toda essa droga foi apreendida por policiais da Rotam, da 4ª Companhia Independente, no Conjunto Luiz de Sá, na região norte. Foram presos Fernando Oliveira, 25 anos, e Igor José da Silva Lima, de 18. Capitão, como foi essa abordagem e toda essa droga retirada de circulação? O grupo da Rotam, em patrulhamento no local, percebeu a atitude suspeita de dois elementos e, quando da abordagem, já encontrou certa quantia em droga. Verificando ao redor, deslocando em suas residências, foi conseguido e possível a apreensão de toda essa quantidade de cocaína, crack e maconha, dos quais os mesmos estavam manuseando para poder comercializar essa droga. Ou seja, numa situação dessa, não tinha nenhuma dúvida de que o Fernando e o Igor estavam traficando. Isso, o Fernando e o Igor estavam manuseando a droga, então foi possível ser constatado pelos policiais da Rotam, dos quais fizeram a apreensão dessas drogas e encaminharam para a delegacia para as providências cabíveis. É, tá aí mais dois que estão fora da praça, pelo menos, por enquanto, dois adultos, né? Porque quando é adolescente, o cara entra para uma porta da delegacia, se bobear, sai pela outra, fica muito pouco tempo e isso é terrível. Agora, também não adianta só prender o adolescente como estão querendo fazer. E eu acho até que está na hora de dar uma mudada na lei, mas é preciso que você quebre esse elo, né? Entre aquele que já é bandido, aquela molecada que já está no tráfico e aqueles que ainda não entraram. Porque se não, daqui uns dias você vai ter que botar o moleque debaixo da sua cama, debaixo da cama do secretário, que já nem é secretário de segurança mais, né? Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar mais disso.